Vamos lá, B12, o que que tem no reino animal e vegetal que tem B12, ó B12, origem animal, peixes, peixes, salmão, truta, atum, fígado pra quem gosta carne de porco, ovos, ostras e leite derivados Por que que eu falei pra vocês que tem coisa que eu tenho que trazer, mas que eu não recomendo? Semana passada você aprendeu que eu falei que o leite não é um bom alimento pra mulher da menopausa Tô citando aqui, mas eu enfatizo que apesar de ele estar na lista, que tem complexo B, você não tem que ingerir leite Eu prefiro que você ingire o que? Ovo, eu prefiro que você coma uma carne, eu prefiro que você coma um peixe Qualquer carne do reino animal, as proteínas animais são riquíssimas em vitaminas B12, tá? Agora vamos pra B9, que é o ácido fólico Item animal, proteína de origem animal, olha que interessante, fígado, ovos Mas aqui a B9, que é o ácido fólico, você já tem também no reino vegetal Folhas verdes escuras como brócolis, couve, espinafre, pra quem ama vai colocando aqui Vai colocando o que você come Grãos como envia, lentilha, feijão e frutas cítricas É aquilo que eu disse, ah, então posso comer, tomar suco de fruta? Não, suco de fruta não é um alimento que vai te beneficiar nessa fase de menopausa Tudo bem então? Falamos da B12, falamos da B9 Vai colocando que alimentos do que a sua mentora está colocando você já ingere Porque eu já sei se você está bem nutrido ou não Tudo bem? Lá no final comentamos o todo A B7, que é a biotina, opa, cabelo, hum, que que é bom, hein? Amendoim, nozes, cuidado com o excesso de amendoim, é bem calórico e pode ser alergênico Nozes, amêndoas, gema de ovo, carnes vermelhas também O leite, tá citado, mas eu digo, eu não recomendo leite de vaca, tá? Só que ele não fala se é de vaca Se for leite de amêndoa, tudo bem Até um leite de arroz, se você estiver no peso, até pode O melhor leite que eu te recomendo é de coco e de amêndoas Dos que eu uso e dos que a minha nutricionista costuma prescrever A doutora Natália Rubini, se ela estiver me vendo, um super beijo pra ela Cebola, alface, couve-flor, frutas, tomates e as sementes Que sementes, hein? Todas Girassol, o que mais que a gente tem? De abóbora Bem interessante, onde a gente pode achar biotina, hein? Eu amo e como muito todo dia, vou dar a minha dica Nozes e amêndoas Desses aqui, amendoim eu não como E não, nozes e amêndoas O restante eu como tudo Menos o leite de vaca, logicamente Vamos pro próximo? B6 Biotina, opa, cabelo Bom também, hein? Peixes Todos os peixes, principalmente atum, salmão As oleaginosas, quais são? Amêndoas, nozes Macadâmia, ó, chão de bola Oleaginosas, vale a pena você investir nelas Sem abusar da quantidade As sementes também, que eu acabei de falar De girassol E tem várias outras aí, né? De chia, de linhaça, de quinoa Tem um montão, ou seja Dá pra usar e abusar a nível da parte nutricional Couve-flor E eu trago, apesar de eu não te recomendar Mas tá na lista Banana, melão e uva passa Mas são frutas de Moderado pra elevado índice glicêmico Se você tá magra, tá no peso e treina Você pode até comê-las Se você precisa emagrecer Eu não te recomendo